Quantas pessoas tem? 98. 98, isso aí. A gente vai trabalhar com os pós-decorativos da Fab, vocês estão vendo que hoje meu cenário tá diferente, tá mais colorido, mais bonito, eu já tô com a linha completa aqui, depois eu vou apresentar pra vocês também, mostrar as diferenças dele e vou mostrar certinho também o produto que eu vou usar, tá bom? Ó, eu vou trabalhar com o chantininho, eu vou passar a receitinha dele pra vocês, na outra live eu passei a receitinha do chantininho trabalhando com o chantilly Amélia, hoje eu vou trabalhar com outra marca de chantilly, tá? Então a gente vai mudar a receita, é outra coisa totalmente diferente. Se vocês quiserem, eu já vou passar ela aqui, quem tiver aí com papel e caneta, quiser já anotar, pode anotar, mas depois também vai ficar salvo aqui na live, vai tá na descrição tudo certinho, tá bom? Ó, hoje eu tô trabalhando com o chantilly Norcal, aquele da Caixa Rosa, que tá sendo meu queridinho ultimamente, tô gostando muito dele e eu vou trabalhar com ele hoje. Então, anotem a receita, é muito simples, é uma medida que vocês podem fracionar aí pra qualquer quantidade de chantilly que vocês forem bater. Eu sempre vou utilizar, pra uma parte de chantilly, sempre 10% de leite em pó. Por exemplo, eu bati aqui 400 gramas de chantilly líquido, ou 400 ml, que é a mesma coisa. E de leite em pó, eu usei 40 gramas, tá? E a dica desse chantilly, diferente do Amélia, por exemplo, a gente bate ele sempre na velocidade mínima, tá? Numa planetária arno tradicional, que ela vai até 8, né? A velocidade dela vai até 8. Então, eu fico entre 2, no máximo 3, eu não passo disso, tá? Porque é um chantilly que dá o ponto muito mais rápido. Então, se a gente fica batendo direto na velocidade alta, ele dá o ponto tão rápido que não dá tempo nem dele emulsionar. Bom, então eu sempre faço desse jeito, dá super certo, o chantilly fica bem lisinho, bem cremoso e eu tô adorando trabalhar com ele. Na outra live que a gente fez aqui, de wave cake dourado, vocês vão ver que eu trabalhei lá com o chantilly Amélia e naquela live eu passei uma outra receita. Mas hoje, eu tô trabalhando com esse, são medidas diferentes, tudo bem? Quem tiver dúvida, alguma coisa, pode ir falando, vou colocar meu chantilly aqui. Pode ir passando aí. Tem algum... A Cristina perguntou na cadência qual a velocidade. Na cadência eu não sei, mas é porque eu não tenho. Mas, assim, a planetária vai até 8, então eu trabalho sempre no mínimo, que é de 2 a 3. Não fico no 1, não, porque é muito pouco, né? Mas vai até que número a tua? Por exemplo, se ela vai até 5, fica no 2. Ó, vou colocar um pouquinho de leite condensado pra hidratar ele, porque eu vou só alisar o meu bolo, tá? Eu não vou trabalhar com bico, nem vou entrar com corante em gel. Eu só vou trabalhar com pó, né? Então, não tenho nada aqui que vai interferir no ponto do meu chantilly, então eu já vou direto com o leite condensado. Misturo aqui, ó, com a espátula, sempre alisando. E ele já está num ponto super legal. Eu acho que vocês não vão conseguir ver muito bem, porque é tudo muito branco, então não dá pra ver certinho. Acho que não dá, né? Mas, enfim, depois vocês verão no bolo pronto, quando ele tiver com cor, vocês verão o ponto dele certinho. Deixa eu só pegar uma espátula aqui, pra alisar o meu bolo. Eu tô trabalhando com um bolo fake de isopor, mas lá no blog da Fábio eu já disponibilizei, hoje mesmo tá lá fresquinho, uma receita de massa de chocolate e um recheio de coco tipo Prestígio, tá? Depois, na descrição aqui dessa live vai estar o link de direcionamento pra vocês partirem pro blog, mas também lá no Instagram da Fábio, na Bill, né, no link em azul, também tem o link de direcionamento pro blog, tá? Que vocês vão encontrar a receitinha lá. Eu só vou passar uma pré-cobertura aqui, ó, bem fininha mesmo, do mesmo jeito que eu passaria se fosse num bolo verdadeiro. Gente, olha que lisura que tá esse chantilinho, tá incrível. É, ela falou que a batedeira dela, a cadência lá vai dar velocidade de 8. Ah, então é a mesma coisa da Arno, da Planetária, né? Então dá pra trabalhar entre o 2 e o 3. E a Dora tá perguntando qual chantilinho que você usa. É o Norcal da Puratus, aquele da caixa cor-de-rosa. Eu só tô passando uma pré-coberturinha aqui, ó, antes de vir com a cobertura definitiva. A gente tá fazendo, pra quem tá chegando aí agora, eu vou fazer uma decoração de bolo pro dia dos pais. Que agora a gente vai começar a maratonar dia dos pais, né? O pessoal já começa a procurar inspirações de bolo, e chega no dia dos pais, a gente fica sempre preso naquela decoração, ou de cerveja, ou de time de futebol. Então hoje eu trouxe uma proposta diferente, mas super legal também, e ainda por cima com uma técnica aí, que é a tendência que vocês poderão aplicar não só em bolos de dia dos pais, né? Pra muita coisa. Ó, a Maria perguntou se pode colocar leite condensado, e repete a marca do chantilly. Ó, o leite condensado, eu coloquei ele depois de pronto, depois de batido. Eu bato sem o leite condensado, só o leite em pó e o chantilly, tá? A quantidade, a receita do chantilly é pra uma parte de chantilly líquido que você for bater, a quantidade que você quiser, você sempre vai usar 10% de leite em pó. Então, por exemplo, se eu bater 500ml, eu vou usar 50 gramas. Se eu bater 1 litro, né, que é 1000ml, eu uso 100 gramas de leite em pó, tá bom? Sempre na velocidade mínima. E é o chantilly Norcal da Caixa Corderosa, que eu particularmente tô gostando muito dele, sempre usei Amélia, mas tenho mudado e tô usando ele agora. Ó, pode falar. A Laísa perguntou se pode usar a cachaça pra diluir o pó. Eu gosto de usar a solução alcoólica mesmo, porque a cachaça, ela é forte, ela deixa cheiro, um cheiro muito forte, né? Então, eu mostrei a solução alcoólica neutra. Ó, eu só fiz uma camada bem fina, porque a definitiva, eu vou fazer agora, eu vou colocar aqui no saco de confeitar o meu chantininho, pra eu aplicar de forma mais prática e uniforme no bolo todo. porque se eu for colocando com a espátula, né, em colheradas, eu vou sofrer muito na hora de alisar, porque vai faltar em cima, vai sobrar embaixo, e aí vai ficar aquele tira e põe de chantilly, e eu não quero isso. Depois do bolo liso, ele criou uma bolha que você ficou achando que era o teu recheio, que ia explodir, que era barriga de recheio, mole, um monte de coisa, e não é. Isso é ar. É ar que fica, que cria entre a... essa cobertura interna, ou às vezes o próprio bolo, quando você não faz essa cobertura, né, e essa cobertura externa que a gente coloca aqui. Ele cria ar. Então, por isso, eu sempre vou colocar o meu chantininho bem apertadinho, bem justinho, pra eu não ter esse tipo de problema. Tem pergunta? A Elisângela quer saber se a batedeira dela não é normal, e a batedeira é planetária, né? Dá certo também. Se eu falar pra você que um dia eu quis bater um pouquinho de chantilly pra fazer uma sobremesa aqui pra casa, mas eu não queria sujar a batedeira, tava com um pouco de preguiça, né? Eu bati esse chantilly no mixer, mas o meu mixer, ele tem aquele batedor de fuê, sabe? Você encaixa e ele bate. Ele deu ponto. Fiquei indignada, porque ele deu ponto. Então, uma batedeira comum, vai dar ponto também, tá? Aquela de duas, dois batedores, né? Pode ficar tranquila aqui que dá. Pode ser que às vezes demore um pouquinho mais, mas vai dar. A Magna perguntou se você também sentiu que chantilly a amélia teve uma mudança. Brusca, brusca. Tanto que eu tive que mudar, e foi uma coisa assim, eu sempre trabalhei com amélia, já fazia cinco anos, tive que trocar, porque estava inviável. Eu organizei aqui a minha cobertura, primeiro alisando em cima, aí eu só vou girar na bailarina com a espátula retinha aqui, girando num movimento contínuo, porém leve, né? Não vou afundar, tá vendo? Eu nem tirei chantilly nem nada. E aqui do lado, eu só vou dar uma apertadinha de leve com a espátula, bem levezinho, maior, uma altura mais bonita para o bolo, né? Ele fica um pouco mais vistoso, digamos assim. E eu gosto bastante. Ó, aqui ele está bem lisinho, prontinho, só que eu não vou mexer mais nele, vou deixar ele assim, porque agora eu vou tingir. Vou fazer o seguinte, deixa eu só organizar minha bancada aqui, puxar para cá. Ó, vou usar solução alcoólica neutra, e vou usar esses dois produtos aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aí de perto para vocês verem a diferença, que é o brilho azul e o pó para decoração cintilante. Vou abrir ele aqui para vocês verem a diferença. Eu vou fazer uma misturinha dos dois. Opa! Fazer uma misturinha dos dois para resultar em uma cor mais brilhante. O brilho, gente, ó, mostra de perto. Eu não sei se vai ver, dá para ver bem certinho no meio, porque às vezes a resolução da gravação de live é um pouco baixa. Mas o brilho, ele tem pontos de luz, não é glitter, tá? Não é glitter. Eu não uso glitter nos bolos. Eu uso só pós, mesmo esses daqui da Fábio. Ele tem pontos de luz que ele vai dar um brilho a mais no seu bolo. E esse daqui é o pó para decoração azul anis. Esse daí ele é cintilante, mas ele não tem esses pontinhos de brilho que o pó de brilho tem, tá? Então por isso eu vou misturar. Mas pode usar um só, pode usar, fazer misturas. Uma coisa que muita gente às vezes não sabe, dá para fazer misturas também de cores com esses pozinhos. Do mesmo jeito que a gente faz mistura com os corantes em gel, tá? Dá para fazer mistura tranquila. Então eu vou pegar aqui a minha bombinha e vou preparar a minha misturinha. Deixa só eu fazer um negócio aqui. Tira. Pronto. Ó, eu vou colocar mais ou menos um dedinho de solução alcoólica. Um pouquinho mais, porque é para o bolo todo. Pronto. Mais ou menos tudo aqui, bem pouquinho. E vou borrifar no meu bolo. Primeiro, tá gente? Vou borrifar nele porque assim ele seca, né? Aquele efeito molhado. E depois a gente vai trabalhar com o nosso aplique, que é o aplique de papel de arroz que eu tenho bastante coisa para falar dele para vocês. Mas vocês vão entender o porquê que primeiro eu vou tingir, que eu vou falar. Ó, estou pegando aqui o brilho, coloco mais ou menos meia colherinha de café. Esse aplique que eu estou falando, né? Para quem está chegando agora, é aquele que já é tendência, que desde o dia das mães está sendo muito usado recortes com a palavra mãe, love, né? Que é de papel de arroz pintado. E a gente pinta com os pozinhos de decoração. E eu vou fazer aqui um de dia dos pais, mas uma versãozinha diferente. Ó, eu misturei aqui, aí eu faço um teste, eu borrifo aqui no meu bolo. Se eu achar que ele está com uma cobertura boa, jóia, já continua aqui. Se eu achar que ele ainda está meio claro, que está com marcas de respingo, então eu vou colocar mais um pouquinho de pó. Vou misturar. Lembrando que lá no blog da FAB tem depois para vocês acessarem as receitas, tá? Só vou fazer um testezinho aqui atrás. Já ficou top. Já ficou com uma cor super fechadinha, bem marcadinha, sem falhas. Deixa só eu fechar aqui, que eu sou meio... Betânia está perguntando se esse papel de arroz já comprou pronto por esse papel. Ah, não. A gente compra o papel branco, eu vou explicar ele certinho para vocês como que... como que eu fiz e também soluções para quem não tem papel de arroz e quer também fazer esse efeito, tá? Ó, eu vou começar aqui pintando o meu bolo, eu vou sempre fazer o seguinte, eu não vou ficar dando estocadas na bombinha parada, senão eu acabo manchando, meu bolo, ele fica com marcações muito fortes, né? Eu quero uma cobertura por inteiro, sem manchas, então eu vou borrifar e vou andar com a minha bombinha, tá? Fazer isso no bolo inteiro. Ó, desse jeito aqui. Tem mais perguntas aí? Pode falar no suporte que eu pedi ou não tem a bombinha. Ah, sim, aí você usa o corante em gel, ó. Corante em gel, pode fazer até uma misturinha de azul com esses dois azul. Deixa eu pegar aqui, mostra aqui. Ó, pode fazer uma misturinha porque só o azul ali, ele vai ficar num tom mais clarinho, tipo cor de céu, né? Cor de frozen e tal. Mas como você tá fazendo um bolo de dia dos pais, que é um tema adulto, fica legal você dar uma fechadinha nesse tom. Então, um pouquinho do azul marinho também vai ficar bem... Mostra aqui pra eles. É o brilho azul e o pó cintilante azul anis. Se você não tem o brilho e quer usar só o pó, também pode, tá bom? Tá bom? O brilho, ele tem micropartículas, assim, uns pontinhos de luz que o pó cintilante não tem. O cintilante, ele só tem esse acabamento cintilante, né? Brilhante, cintilante. Mas o brilho, ele tem pontinhos de luz mesmo, ó, que eu consigo ver aqui já borrifando nele mesmo. Talvez vocês aí no vídeo não conseguem ver, mas ele deixa pontinhos de luz. então eu não quero deixar o bolo muito escuro, tá? Porque senão depois o meu apliquezinho não aparece. Cadê meus pozinhos? Dá ele aí. Você pode misturar os dois poços? Pode, foi o que eu fiz. Eu fiz uma misturinha, só um pouquinho, ó, porque é bem pouquinho que falta. Eu fiz uma misturinha, porque só o azul anis, ele é mais claro. E esse brilho é um pouquinho mais fechado na cor, um pouquinho mais escuro e ainda tem partículas de luz, né, de brilhinho. Então por isso eu misturei. Mas se você quer um mais escuro, também pode misturar esse azul jeans com o brilho, que fica super legal também. E aí gente, eu não sei pra quem me acompanha no Instagram, eu vou deixar ele de ladinho aqui pra ele secar, pra ele evaporar a solução alcoólica, né, pra depois eu aplicar o meu scrap. Vou falar o porquê. Ó, vou só colocar ele aqui, deixar ele aqui de lado, deixa eu só dar uma limpadinha aqui, ó, senão eu vou ficar com o braço azul, onde... É o brilho azul, vou deixar ele aí perto pra você mostrar, cuidado, pelo amor de Deus, vai virar o bolo. Pensou, hein, gente, já acaba com a minha live. Ixi, apagou a luz? Deixa eu acender outra luz aqui. Como que tá a iluminação? Boa. Será que queimou? Acontece. Gente, a gente teve um imprevisto aqui, ó, acabou de queimar a lâmpada da cozinha, olha que beleza, hein? Ó, o que eu vou trabalhar agora, eu peguei um prato só pra trabalhar com ele, o meu aplique é isso aqui, ó, é um bigode, eu recortei, né, um bigode de papel de arroz, tá? Papel de arroz branco, cru, sem impressão, sem nada, tá? Eu recortei o bigode, você pode pegar na internet uma imagem de bigode, imprimir no papel, sulfite, depois vir com o papel de arroz por cima e recortar no formato, tá? Se você não tem papel de arroz, o papel de arroz ele vende em casa, em lojas de confeitaria, papel de arroz branco, assim, às vezes é pacotinho com 10. Se a loja às vezes faz impressão, eles podem vender folha avulsa, ou as pessoas que fazem impressão às vezes vendem também, se você pedir pra vender uma folha branca, eles vendem também, que foi o que eu fiz. peguei ela, recortei o bigode, né? Peguei a imagem, recortei o bigode e vou mostrar um negócio pra vocês. Vai, faz as perguntas aí que a gente vai falando. A tela tá perguntando se esses corantes fortes, cintilantes e com o Víter, não são prejudicial à saúde, principalmente para crianças? Não, não são. Qual a bebida que você misturou no pó? Essa daqui, ó, solução alcoólica neutra, da Fábio. Só pode ser a luz realçou mais a cor. Ai, que bom, então, tá vendo? Ai, gente, acontece, né, quem nunca? A Mara tá perguntando o que você diz os novos corantes, né, o color da Fábio. Ah, eles estão aqui, ó, já tô com a linha aqui também, vou falar dele pra vocês. Essa linha de corantes, gente, ó, mostra um só pro pessoal ver o rótulo, é uma linha de corante multiuso. Acabou agora aquele negócio de você ter que comprar corante pra chocolate, corante pra buttercream, pra chantilly, pasta americana. Esse daqui é, você pode utilizar em tudo, seja pra preparos gordurosos, né, buttercream, chocolate, ou a base d'água, que é o chantilly ou o chantininho, tá? É incrível e tem nessa versão aqui de 25 gramas, tem todas as cores também. Pessoal, tô perguntando se a live vai ficar salva. Vai, vai ficar salva, tá? Vai ficar salva depois pra vocês assistirem, quem tá chegando agora, pra voltar depois, vai tá tudo certinho. Na live depois também, de salva, vai ter a, o link do blog pra vocês acessarem a receita também da massa e de um recheio que eu coloquei lá especialmente pra vocês, tá? Tem outra opção assim, seu papel de arroz? Então, vou falar agora, ó, seguinte, se você não tem papel de arroz, mas quer fazer um trabalho diferente no seu bolo, mas também não quer simplesmente colocar um topo de bolo que seja só no formato do bigode. Outra opção, você vai imprimir o seu papel de arroz, o seu papel sulfite, né, o bigode, o formato que você quer e aí você vai pegar um papel vegetal ou papel manteiga, aquele que a gente usa pra cobrir o fundo da assadeira e você vai fazer a mesma coisa, recortar, né, o formato que você quer. E aí, com esse papel, você vai, deixa eu pegar minha pinça aqui, ok, você vai encostar ele no bolo, que é o que eu vou fazer com papel de arroz, mas eu vou mostrar pra vocês. Você vai encostar ele no bolo, apertar, né, levemente pra ele marcar e aí você tira com a pinça. Você vai tirar, né, porque ele não é comestível e também não pode ser feito isso com papel sulfite, porque o papel sulfite ele absorve imediatamente essa umidade da cobertura e aí ele pode começar a desmanchar e você não conseguir tirar. Então, por isso, papel manteiga ou papel impermeável, papel vegetal e aí você vai fazer isso, colocar ele no bolo, grudar tudo certinho, as pontinhas com uma pinça, né, essa pinça aqui ela, eu compro em loja de artesanato, uso muito na cozinha pra colocar scraps, assim, facilita muito. Ou essa daqui também que eu uso muito, chama pinça de aplicação, ela é um pouco mais comprida, paguei baratinho dessa daqui, paguei na faixa de 5, 6 reais. Uso muito também na hora de colocar scraps pra gente não bater a mão, o dedo no bolo e acabar estragando. Então, você encosta lá, né, grudou, aí você tira, e aí vai ficar aquela marca branca, porque você vai tirar a cor que é só externa. Feito isso, você pode vir com um chantininho já tingido de preto, no caso, se você for fazer um bigodinho, né, e fazer mini pitanguinhas cobrindo esse bolo. Essa foi a técnica que eu usei nesse bolo que eu falei lá no meu Instagram, que é uma letra florida. Eu coloquei o papel de arroz no formato de letra, depois eu vim preenchendo tudo com mini florzinhas, ficou uma graça. Tem pergunta? Quando for comprar o pó, é pó velodado que chama para pintar? Ó, você pede pó para decoração cintilante da FAB, que é esse daí, mostra bem o rótulo. Depois você vai deixar na descrição lá também. Sim, vai estar tudo certinho. Ó, o Thiago vai mostrar aí para vocês, o papel de arroz, ele tem um lado que é poroso, ele é cheio de bolinhas e o outro é liso, tá bom? Esse lado poroso, né, que tem esses poros, é onde ele vai encostar no chantilly, que é onde ele vai hidratar, hidratar, ele vai sugar essa umidade do chantilly, vê se aparece assim a parte de trás da frente que é porosa. Ele vai sugar essa umidade do chantilly e vai hidratar e vai ficar ali. Por isso que a gente sempre fala que quando vai trabalhar com chantilly e papel de arroz, o chantilly precisa estar bem hidratado, bem cremosinho, porque se ele tiver poroso, seco, ele pode fazer trincar o seu papel de arroz. Não aparece? Deu? Então é isso, a parte porosa, isso, a lisa é para frente, é o que fica bonito no bolo e a parte porosa é o que fica em contato com o chantilly porque é por esses poros que vai sugar a umidade do chantilly, tá bom? Então a gente vai começar aqui a pintar o nosso aplique de papel de arroz. Vou deixar esse aqui porque eu só trouxe um a mais de reserva. Eu peguei um prato, né, para ficar melhor aqui, com um pó preto, cadê um pó preto? Mostra esse aqui. É o mesmo que eu usei do azul, né, só que ele é preto. E ele tem um cintilante super bonito que ele realça mais ainda na cor preta, né, como ela é escura, ele tem um brilhinho por dentro também que eu adoro. E você pode fazer esse tipo de aplique, gente, de qualquer formato, não só de dia dos pais. Se você tem que cortar na tesoura, então você escolhe assim, desenhos que sejam mais fáceis de você recortar. Se às vezes você pegar uma coisa cursiva, né, muito furadinha no meio, vai ficar difícil pra você cortar na tesoura, ó. Então, com o pincel seco, sem dissolver nada, eu vou pintar o meu aplique. Vou dar batidinhas aqui, ó, e vou ir pintando. Enquanto isso, o meu bolo tá secando, tá? por quê, gente? Fiz um teste, quando eu comecei a pensar nesse bolo, eu fiz um teste, o que aconteceu? Quando eu apliquei o papel de arroz, imediatamente, assim que eu pintei, ele ficou com as beiradinhas brancas, sabe? Quando você afunda alguma coisa no chantininho que tem essa pintura externa, né? Ele ficou todo branquinho. Quando ele já estava seco, eu apliquei de novo, aí ficou impecável com aquele acabamento perfeito que não fica bordinha branca nem nada. Eu tô perguntando se pode imprimir direto no papel de arroz. Pode, se você tem a impressora que imprime no papel de arroz, às vezes a pessoa que faz os seus topos de bolo, aquela que tem a máquina silhuete, ela vai cortar pra você também o aplique de papel de arroz na máquina silhuete, que dá pra fazer super, que foi inclusive o que eu fiz também, né? Você pode cortar na máquina, às vezes se ela não tem o papel, mas você compra o papel, entrega pra ela, pede só pra ela cortar, aí nesse caso você consegue fazer recortes de palavras ou arabesco, né? Coisa um pouco mais trabalhada. Ó, vocês perceberam que eu não peguei nada de pó praticamente? Eu passo toda uma camada, cubro, né? Essa primeira, depois eu venho passo mais uma vez pra ir pegando a cor, né? Então... Ah, eu deixo só esse tempo, ó, é o tempo que eu borrifo nele ali, né? E venho aqui pro apliquezinho, só pra mim não ficar parada, porque se eu quiser deixar esse aplique já atingido, eu também posso, só que aí eu tenho que esperar ali dois, cinco minutinhos até esse álcool evaporar, né? A solução alcoólica evaporar totalmente, que eu já vejo assim, ó, ele já tá seco no caso, né? É que eu ainda não terminei, mas quando ele já tá seco, eu já percebo que ele não tem aquele efeito molhado. Você também tá no lado liso o liso, porque é a parte que vai ficar pra fora, mostrando no bolo, né? A Maria perguntando se o papel não manteiga não cola. Então, ele até cola, mas ele não é comestível, aí você não pode deixar, e ele vai enrugar. O papel de arroz é o seguinte, a gente coloca no bolo, ele hidrata, ó, vou pegar mais um pouquinho de pó, passar na segunda camadinha pra dar uma cobertura mais firme, mais pretinha, né? O papel de arroz a gente aplica no chantilly, ele enruga, porque ele tá hidratando, ele tá chupando essa umidade do chantilly, né? Mas aí, é só aguardar que ele sozinho vai voltando ao normal, vai ficando lisinho, às vezes aqui na live como a gente faz e logo já termina, né? Vocês vão perceber que ele vai tá enrugadinho ainda, mas não tem problema, é porque eu acabei de fazer. O papel vai hidratar e vai ficar lisinho. É, eu tô perdendo seu pó, tá seco? Seco, sem nenhuma, sem nenhuma, não tô dissolvendo absolutamente nada nele. Qual o tamanho dessa forma? Essa daqui é 15 centímetros. 15 centímetros de diâmetro e 12 centímetros de altura. Deixa eu olhar aqui, ver se ele tá bem. Esse pozinho, ele tem uns pontinhos de luz também que dá um charme diferenciado pro aplique. Mostra os pozinhos aí que eu usei. o azul. Pincel seco, tá? Só coloquei aqui dentro do pó seco e isso vocês podem fazer com dourado. Pode fazer em absolutamente tudo, gente. Pensa fazer em um coração também. Tem o pó vermelho desse daqui, então pode fazer um coração, pintar um bolo todo de dourado, depois vir com o coração em vermelho ou o contrário também, pintar o bolo de vermelho e depois com o coração dourado fica show de bola. Ó, uma dica que fica bem bonita também, fazer ele em azul marinho e depois vir com aplique em rosé gold super combina. Deixa eu olhar ele aqui de frente e ver se ele tá bem pintadinho. Já tá, ó. Deixa, tenta mostrar aí segurando assim na pinça, ó. o brilho, cuidado pra não rasgar o papel. Não pode dobrar, viu, gente? Estragar, porque o papel de arroz ele trinca, né? Se você dobrar ele depois quando coloca no aplique, o aplique no bolo ele trinca. Bigode PNG. Bigode PNG. E cliquei em imagens. Aí apareceu o bigode, eu imprimi, eu imprimi, você pode imprimir, né? No caso, eu salvei a imagem e cortei na máquina silhuete. Mas, como você, pra quem não tem, dá pra fazer de outras formas, que foi o jeito que eu falei aqui, que você pode fazer a impressão dele, recortar com o papel de arroz por cima do desenho, né? Papel de arroz branco, ou também o papel vegetal pra você só colocar como molde e depois preencher com o bico, tá bom? Eu preciso ficar bem de frente pra poder ficar reto. Vai só um pouquinho pra trás com o celular, eu vou me encaixar aqui na frente e aí depois se eu puxar aqui meio de ladinho dá pra ver, né? Ó, então aqui eu venho com a pinça pra não fazer feio, né? E acabar estragando o bolo, né? Bater o dedo no bolo. Então, ó, eu vou centralizar como eu tenho a minha logo aqui, eu vou centralizar. Nessa hora a gente nem respira e pronto, ó. Agora eu só encosto bem de leve. Ó, pronto, deixa eu vir aqui olhando mais perto, ó, vem encostando tudo aqui certinho, as beiradinhas inclusive, não vou afundar, tá, gente? Porque se eu afundar ele vai ficar branco, né? Aquele fundo branco do chantilly, não pode. Maria tá perguntando se o gel preto não fica muito preto. O gel preto não é o pó preto esse que eu tô usando, e ele como é um bigode eu queria ele bem pretinho mesmo, tá? Ó, isso aqui que eu tô fazendo vocês podem fazer com qualquer desenho que você conseguir recortar. O branco que eu falei que fica, né, quando o pó tá molhado é tudo aqui em volta, ó, mesmo sem afundar ele fica como se tivesse afundado e fica aparecendo toda a bordinha branca. coloco tudo, ó, bem devagarzinho com o dedo. A gente tá perguntando se esse bigode tem que tamanho quando vai salvar. Ah, não, eu salvei a imagem do jeito que tava mesmo e aí eu dimensionei ela na hora de imprimir. Eu vou medir esse bigode aqui de ponta a ponta pra vocês terem uma noção de que tamanho que é, porque como esse bolo aqui é de 15 centímetros, às vezes se você imprime muito grande, ele fica muito grandão, né, fica desproporcional. A mesma coisa se for o contrário, se for muito pequeno. Ó, deu pra entender, né, que é isso aqui. Eu só vou ali de frente, deixa, espera focar bem. É o brilho azul da Fábio e o azul e o pó para decoração cintilante azul anis. Ó, ele já tá desenrugando já, quase que... Deu aí? Mostrou? Deixa eu terminar de pegar aqui o meu aplique. Olha que gracinha que eu fiz. Deixa eu só colocar ele aqui. A Cléia tá perguntando se o pó preto da Fábio também tem o brilho igual ao azul. Não, porque esse pó preto da Fábio cintilante, ele já tem pontinhos de luz. Dá pra mostrar ele aberto? esse pó preto pra elas verem pontinho de luz que eu tô falando. Esse não tem o brilho porque o pó mesmo já já tem brilho. Não dá? gente, é uma decoração assim, que pra quem tá começando, às vezes não tem tanta prática nos bicos de confeitar, mas quer um trabalho bonito também, e não quer fazer de novo um bolo de cerveja ou de time de futebol pro seu pai, essa dica aqui fica uma gracinha. Olha, uma decoração que você dá pra fazer pro dia dos pais, dá pra fazer também de tema barbearia. Ó, o bigodinho aqui, ó, ele tem 11 centímetros de largura, tá? De uma ponta a outra aqui, ó, 11 centímetros, tá? Pra esse tamanho de bolo, que é de 15, de diâmetro, tá? Então, 11 centímetros o bigode de ponta a ponta pra um bolo de 15 centímetros, porque às vezes se você imprime muito pequenininho, ele pode ficar muito miúdo aí, que ele até se perde. Você ainda tá perguntando como é feito esse chapéu. Ah, esse chapéu aí eu fiz na máquina Silhouette. É, a Michelle ainda falando que o Norcal fica poroso quando coloca o corante. Michelle, você assistiu o começo da live, você pegou o que eu falei? Ó, se você não pegou, a minha dica é, ele é um chantilly que dá o ponto muito mais rápido e ele fica num ponto muito mais firme também. Então, o que que eu faço? Eu sempre bato ele na velocidade mínima da batedeira, sempre no máximo até a 3, fico entre a 2, no máximo a 3. E eu também não bato ele naquele ponto que é quando abre aquele buraco no meio, não tem necessidade, porque ele é muito mais firme, muito mais estável do que os outros aí que eu tava usando, né? Então, eu não tenho mais esse sofrimento com ele. E também você pode hidratar o chantilly, o chantilly, não só com leite condensado, viu? Pode também utilizar água gelada ou um pouquinho de, do próprio líquido do chantilly, tá? O leite condensado, ele hidrata e também deixa mais docinho, mas como ele também já é um chantilly mais docinho, né? Mais, mais cheiroso também, eu falo que ele parece casquinha de sorvete, aquele sorvete de casquinha do McDonald's. Então, às vezes nem precisa do leite condensado, a água gelada e o próprio líquido hidrata até mais e mais rápido do que o leite condensado. repete as redes sociais. Ó, minhas redes sociais, tá? Pra quem ainda não conhece, é arroba no Instagram, arroba Letícia Sweetcake, Letícia Underline Sweetcake, e aqui no YouTube também, eu tenho um canal aqui no YouTube que é Letícia Sweetcake, eu convido todos vocês a darem uma olhadinha lá, se inscrever também, né? Acompanhar por lá, tem muito vídeo legal, muito conteúdo bacana, e essa é a minha segunda live aqui na FAB, é uma parceria aí que eu tenho certeza que vai durar por muitos e muitos anos, se Deus quiser, já tem um vídeo aqui, depois convido vocês a assistirem também, que é um Wave Cake dourado. Tem mais perguntas? Vamos falar também, ó, da nova linha da FAB, que são os corantes Neo Color, que tá chegando agora pra família da FAB, né? Tinha, tem, né, ainda, os corantes em gel, que vocês estão vendo aqui, ó, tem corante em gel aqui, corante em gel que a gente usa pra chantininho, pasta americana, enfim, e agora chegou também esses daqui da linha Neo Color, que são corantes multiuso, mostra aí pro pessoal, são corantes que você usa pra qualquer coisa, pra chocolate, buttercream, pasta americana, chantilly, enfim, todo tipo de utilização em um único produto, não precisa mais ter aquela diferença, né, aquela confusão de corante hidrossolúvel, corante lipossolúvel, então você tem um só pra tudo. O pessoal tá pedindo o material do laço e do chapéu. Ah, é papel Color Plus, é um papel que ele já é preto, não é impresso, tá, ele já é preto mesmo, vende em papelaria ou lojas que trabalham só com papel, que é um papel mais grossinho, ele tem 180 gramas de gramatura e geralmente a gente trabalha com ele na máquina de corte, na silhuete, tá? Vocês gostaram? Tem o molde no formato estúdio só, não pra cortar na tesoura, só no formato estúdio tem. Tem mais perguntas? Se vocês quiserem aproveitar, a gente fala mais alguma coisinha, vamos só recapitular aqui o que eu fiz, tá, ó, o chantilinho que eu usei no orcal da caixa rosa, tá, eu bati o meu chantilinho e a medida é a quantidade de chantilly que você for bater, sempre utilizar 10% de pó de leite em pó, tá, seja a marca que você tiver preferência, menos aquele leitininho do rótulo vermelho que mudou a composição, aquele lá já não pode mais, tá, aquele lá virou uma fórmula, um composto lácteo. Então, por exemplo, aqui eu bati 400ml de chantilly líquido, uso 40g de leite em pó, jóia, esse foi o chantillinho que eu fiz pra essa marca, pro norcal da caixa rosa. Então, aí eu alisei o meu bolo e eu tingi ele com os pós pra decoração, mostra aí, o brilho azul e também o pó pra decoração cintilante azul anis. Eu misturei uma parte de um e uma parte de outra assim por igual, tá, fiz essa misturinha com a solução alcoólica, que foi essa daqui, essa daqui, ó, um pouquinho dela, fiz a misturinha, borrifei todo no meu bolo e aí enquanto, e deixei ele de lado pra ele secar, tá, pra ele perder aquele efeito molhado. E aí depois a gente foi trabalhar com o aplique de bigode, que é o bigode no papel de arroz, tá, que você pode fazer o bigode, mas também pode trabalhar com o que quiser e com qualquer desenho pra qualquer tema que você queira fazer, é no papel de arroz. E eu pintei ele a seco, sem dissolver nem nada, o pozinho preto, tá, da FAB, pó cintilante preto, com o pincel eu fui dando batidinhas e pintei, tá, pode usar qualquer cor dos pós cintilantes ou metalizados da FAB que também fica bem legal. Feito isso, eu vim com a pinça e apliquei no bolo, grudando tudo certinho as beiradinhas, principalmente as pontinhas, né, aí lembrando que a parte porosa que tem os furinhos que é o que fica em contato com o chantilly, tá, porque são esses furinhos que vão sugar a umidade do chantilly. Pronto, somente isso. Limpei o rodapé, terminei com o scrap e é isso. É, se usar mais ninho não tem problema. O Michelin também. Ó, o leite ninho ele tem uma função, não é nem dar sabor, é só mesmo pra ajudar na estrutura, tá, olha que bonito que vim ver até ele aqui de frente. Coloca os pozinhos aqui do lado pro pessoal ver. Não precisa colocar mais se você usar esse chantilly no arcal, porque aí ele fica tão firme que você vai sofrer na hora de hidratar e de trabalhar com ele assim, à toa, né, sem necessidade. Deixa eu colocar o que eu usei neste bolo, o pó pra decoração cintilante azul, anis, o pó preto e o brilho azul também da FAB, tudo da FAB, né, e a solução alcoólica, ó, esqueci de colocar ela aqui do lado, deixa eu colocar aqui, ó, pra diluir, né, pra dissolver os pozinhos também, que é super importante. Tudo isso daqui. Aí vocês vão preparar o print agora, deixa eu só tomar um golinho de água, preparar o print pra postar nas redes sociais. E eu tô perguntando se a massa de bolo é amanteigada. Não é uma massa amanteigada. É um pão de ló, tem gordura nele, mas não é manteiga, tá? Não é amanteigado. Só tô perguntando se ela vai ficar salva. Vai sim, vai sim, pra vocês assistirem depois, quando for replicar. Ó, vamos combinar o seguinte, vou fazer uma pose aqui, uns três segundinhos, vou segurar aqui e vocês vão printar. A luz tá boa? Pra quem chegou agora, gente, a nossa lâmpada aqui da cozinha queimou bem na hora que eu tava fazendo o bolo, não teve como parar, trocar, nem nada disso. Então, por isso, a imagem tá um pouquinho mais escura do que o normal. Eu peço desculpas já antecipadamente pra vocês, mas foi tudo feito com muito carinho aqui, na maior das boas intenções, mas enfim, tudo pode acontecer, né? E isso é ao vivo, então por isso queimou a luz aqui da nossa cozinha, por isso a luz da iluminação, né? Do vídeo tá um pouquinho mais escuro, mas eu acho que deu pra vocês entenderem. Mas também, se tiver dúvidas, gente, pode colocar aqui nos comentários, tá? Que eu tô sempre aqui no canal da Fábio, eu tô sempre ajudando, respondendo também as dúvidas em relação a essa aula, tá bom? Vamos lá então pra vocês prepararem aí pro print, deixa eu só ver aqui se eu tô com o cabelo bom. acho que é isso. Tá bom aqui? Deixa eu arrumar aqui. Tá bem de frente? Uhum. E se vocês gostarem do bolo, coloca aí, né? Pra eu saber também. Deu pra todo mundo printar. Ó, eu quero que vocês que printaram essa pose, essa foto, postem no stories de vocês, lá do Instagram, e marquem o meu arroba, que é Letícia Underline Sweet Cake e também o Instagram da Fábio, é arroba Fábio Indy de indústria e arroba Fã Clube Fábio, que é o Fã Clube fabuloso da Fábio, né? Onde é postado todos os trabalhos de quem trabalha com os produtos da Fábio. Vocês também, sempre que usarem um produto, sempre marca a Fábio nos stories que a gente adora acompanhar e eles repostam tudo nas redes sociais. Tem mais alguma pergunta? Senão a gente já finaliza. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa técnica, vocês podem utilizar em várias coisas, em vários temas, não somente ficar presa no bigode no dia dos pais, mas também poder recortar letras, preencher, fazer várias coisas que fica bem legal também. Gente, eu vou ficando por aqui, desde já agradeço vocês pela companhia, um beijão e a gente se vê na próxima. Tchau.